Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo de mais um vídeo de jogos. Bem-vindos ao canal de quem? Da Bela. Mundo da Bela, né? O que a gente vai fazer além de jogar hoje? Só jogar, né? Hoje é dia de jogar, a gente já fez um vídeo de jogo, a gente já postou, a gente está fazendo outro de jogo novamente. Com dois jogos diferentes para vocês conhecerem, jogos bem legais que o papai e a Bela jogam de vez em quando, né? Esse daqui é meu preferido, e eu quero um like agora, então a gente vai contar até 10. Até 10, para dar aquele like bem legal. Um joinha de like. E é 3, e é 2, e é 2, e é 2. Like, like, like. Deixaram like? Deixaram, claro. Você pediu, eles deixam, toca aqui. Muito bom, bora lá. Joguinha. Bora lá, vamos mostrar o joguinho, deixa eu explicar para eles. Eu já sei. Ah, espera aí, esse joguinho, a gente já mostrou essa marca aqui para vocês, que chama Dicam, e o jogo chama Sapo Famintos. Os sapos que estão com foco... Comer. Eles querem comer, senta aqui, ó. Senta aqui. Vamos lá, então, hein? Vamos ver se esses sapinhos estão realmente com fome ou não. Né? Cuidado. Vamos lá. Você... É, ó. Deixa eu mostrar para eles. Eita. Está até caindo as bolinhas. Está até caindo as bolinhas, né? Vamos mostrar aqui. Tem umas bolinhas coloridas. E os sapinhos têm que comer as bolinhas. Aí as bolinhas caem aqui dentro, aqui, ó, do reservatório. Então, você aperta aqui, ó, o sapinho vai comendo as bolinhas, está vendo? E as bolinhas vêm parar aqui dentro desse reservatório aqui de bolinhas. A gente vai mostrar para vocês. Quem será que ganha esse desafio, filha? Quem será? Hã? Quem será que vai ganhar? Eu. Você? Então vai. Ganhou uma bolinha. Vamos lá. Você deixou cair? Gente, é muito legal esse jogo. É? Então vai. Vamos lá. Vamos começar. Espera aí. Vamos contar até três e começa o jogo. Qual, sapinho, você vai ser? Eu vou só. Eu vou só vermelho. E é um, é dois, é três. Começa os jogos. Vamos lá. Estou pegando várias bolinhas, filha. Vai, vai. Opa, opa. Tem que bater só para ele fazer um pulinho, ó. Isso, aí, ó. A gente já explicou isso. Aí. Vixe, vamos contar essas bolinhas aqui. Espera aí. Vamos ver quem ganhou. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Calma. Treze bolinhas. Treze. Você deixou que aí outra? Treze bolinhas. Agora vamos ver a Bela? Vamos? Vai. A Bela é um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o papai ganhou. E o papai ganhou. E o papai ganhou. Tem mais? Nossa, é mesmo. Tem mais, ó. A bolinha não tinha descido ainda, gente. Quatorze, quinze, dezesseis. E, nossa, filha, dezessete. Eu sou um sapão. Gigante de comer bolinha. Nossa, caiu tudo aqui. Bom, quem ganhou fui eu, né? Vamos de novo? Valendo, valendo. Dois. Vai você com dois, eu vou com um. Ó, sua chance é maior, hein? Você tá com dois. Pronto. Vamos lá agora, ó. Eu ganhei. A Bela foi com dois sapinhos, hein? Eu dei uma chance pra ela, né? Ganhei. Ganhei. Quem tá aqui? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, seis. Cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Vai ficar com nove. Quem será que vai ganhar? Vamos ver a Bela. Vamos ver a Bela. Tem bastante, hein? Tem bastante? Põe aqui na mão do papai que vai pra contar. Papai fez nove, hein? A Bela. Vamos contar a Bela, hein? Vamos lá. Contem comigo. Quem vocês acham que ganhou? Bela? Quem tá torcendo com a Bela? Grita. Quem tá torcendo pro papai? Não, Grita. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Empatou! Então ninguém ganhou. Mentira, tem mais aqui. Você manja da zoeira, hein? E a Bela ganhou! Galera! Muito bom. Agora vamos jogar o outro. Vamos mostrar pra galera o outro jogo? Eu tô comendo. Vamos mostrar o outro jogo agora pra galera. Vocês gostaram do sapinho? Gostou? Você gostou do sapinho? Amor? É o jogo preferido da Bela, né, filha? De comer sapinho. De comer bolinha com sapinho, né? Vamos lá? O sapinho deve estar com fome. É, esses sapinhos são todos sonhados. O que vai acontecer se depois que der um instalo a gente vai aparecer jogando outro jogo? Sim. Então vai. E a um, a dois, a três e a gente vai vir. Voltamos! E aí? Será que todo mundo deu aquele joinha já? Então vamos dar o joinha de novo pra você? Pra ter certeza, né? Vai que esqueceu, né? Já compartilhou com alguém? Alguma bem compartilhou. Então vamos ver as outras games que não compartilhou. Tá, já tá inscrito no canal. Então pausa aí que eu vou falar com outra gente. Pausa os outros e vem os outros. Isso aí! E é dez, e é nove, e é oito, e é sete, e é seis, cinco, quatro, três, dois, um! Boa! E aí? Mais um jogo, vamos lá? Esse jogo, como o nome dele? Deixaram já? Joinho? Deixaram já, já tá até... Deixaram já com todos os dedos já. Esse jogo chama Lines. Lines que é o jogo. É inglês, tá gente? É inglês. Ó, o jogo, ele é o alfabeto, tem todas as letras. E o que que acontece, ó? Tem umas cartinhas com os desenhos, né? A gente tem que achar. Não pode ver. Eu vou mostrar, a gente vai explicar pra eles como funciona. A gente vai ter que achar no tabuleiro as pecinhas que a gente tirar. A gente vai lá em fundo quando chegou. É, vamos então mostrar pra eles, né? Bora lá? Vamos lá. Você gosta de jogar esse jogo? É a mão! Mas ó, gente, não liga não, né? Porque ó, já tá meio... Cragadinho, tá? De tanto jogar, né? De tanto jogar essa pego. Como alguém fez uma besteira. A Bela, ela já memorizou onde tá as pecinhas. Então, ela já, a hora que vira, ela já sabe até onde tá no tabuleiro. E olha aquele grande, hein? Olha o tamanho desse tabuleiro, ó. Né? Olha o tamanho desse tabuleiro que grandão. E ela já sabe onde tá cada imagensinha. Então, cada um fica com três pecinhas. Não é pra obedecer aberto, 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 não é. Tá misturado as coisas. Tá misturado, né? Vem mais pra cá um pouquinho. Tá misturado e ó, virou as pecinhas. A gente fala já, vira as três pecinhas. Cada um fica com três. Mas precisa colocar essa? Isso, vamos lá. Vamos mostrar pra galera. A gente cortou as imagens do manual pra escola, né? É, porque eu tô indo na escola, já fui hoje. Já foi hoje, né? Vamos lá. Então, ó, aqui estão as pecinhas, tá vendo? As imagens, todas elas que estão aqui. A gente vai virar as de ponta pra baixo, cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo, nós? Ficar com a cabeça de baixo? Não, as peças, né? Vamos lá. E aí você escolhe, sem derrubar coisa no chão, você escolhe as pecinhas que a gente vai usar. Mostra pra galera. Só que aí você escolhe uma cor, né, filha? São três bolinhas, né? Que cor você vai usar? Azul. Azul. Então, vamos lá. Ó, eu tô juntando as pecinhas. A Bela tá explicando mais ou menos como é que vai fazer esse jogo. É, a Bela, ela foi pra escola hoje. Ela já fez... Fiquei tarde hoje. Ela fez natação. Foi o primeiro dia de aula, né? De natação que você fez depois da volta das férias, né? Então, ela tá já daquele jeito, né? Brincou com os amiguinhos no colégio. Hoje ela vai jogar só mais esse joguinho com o pai. Depois o pai também tem que tomar banho, né? Então, vamos lá. Já podemos começar jogando e o papai vai desvirando as cartinhas aí pra galera não ficar esperando muito tempo, certo? Então, tá aqui, ó. Ovinho. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, girafa. Oi, gente. Só pra vocês que vocês vêm. E a gente vai achar elas aqui no tabuleiro. Eu não tô vendo você. Quando? Eu tô vendo um desenho ali que tá baixinho. Então, vamos lá. Que pecinha você escolheu? Já escolheu a sua? Então, eu já escolhi a minha. Só tô esperando aí. Então, eu escolhi a minha. Ah, vamos guardar as outras pecinhas, ó. Dá pra jogar até de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas esse jogo. Esse jogo é bem legal. Não é caro, né? É baratinho. Baratinho. Pra jogar com a família. Pra jogar com a família. Pra jogar com a família. Muito legal. Você quer deixar o tabuleiro virado assim? Que é mais fácil pra você ou é assim mesmo que você gosta? Eu gosto. De lado, né? Então, vamos virar devagarzinho pra não jogar peça no chão. Vamos lá. Bora lá? Então, vai. Eu vou virar aqui as pecinhas. Vou deixar aqui as pecinhas tudo aqui. Vou pegar três pra você. Só vai virar quando o papai falar. Eu não gosto. Ela não gosta das pecinhas que estão assim. Espera aí. Eu gosto dessas. Vai, já viu. Vamos lá. A galera já sabe o que é essa peça. Ele já tá, Lila. Você não sabe. Vamos tampar. Vamos lá? Vamos começar? Valendo. Cadê minhas peças? Pera aí. Aqui. Não, as pecinhas pretas. Não valeu essa, não. Valeu. Já terminou? Já. Ah, eu tinha perdido minhas pecinhas pretas, gente. Valeu isso daí? Valeu. Então vai. Tá bom. Vai, valeu. 3 a 0 pra você. Guarda as pecinhas. Segura as pecinhas que você virou. Guarda as pecinhas. É, 3. Você fez aí 3, né? Não. 1 a 0. Então vai. Faz suas pecinhas aí. Mais 3 pecinhas. E assim vai o jogo. O jogo demora, hein? Aí quando a gente vai acabando, a gente vai pro 1. Então vai. 1, 2, 3. Já. Uma vaquinha, uma vaquinha, uma zíper, zíper. E agulha, agulha, agulha. Acabou. Acabamos juntos. Acabamos juntos os dois. Então os dois fez 3 pecinhas. Então, 2 a 1. Isso. Então vamos lá. As 3 pecinhas. E vai fazendo as pecinhas. Você tem que achar no tabuleiro. Bem legal, né? Não, eu não vi. Eu não vi. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. E já. Agulha. Revir. Esqueira, esquerda. Acabei. Acabou. Quando fala acabou, a outra pessoa não pode mais colocar pecinha, né? Filha. Tem que devolver as pecinhas pro bolo. Devolve as que você não fez. Você não fez nenhuma. Você não fez nenhuma. O papai foi rápido dessa vez, hein? Tá 2 a 2. Não. Vamos lá. Valendo. Saúde. Valendo. Fogo. Melancia. 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 Mais um. Por boleta. Acabei. Acabei. Ursa. Acabei. O que faltou pra você? Eu coloquei. Então eu também ganhei. Porque... 3, 2. Vamos lá. Eu e a Bela se faz uma disputa difícil. Valendo. A gente já tá viciado. Deixa eu ver como é o cachorro. Regador, regador, regador. Pra cá. Regador. Foca, 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 foca. Foquinha. Foquinha. Acabei. Bom. Você fez esse aí. O que foi? O destruço. A Bela fez o destruço. O urubu. Não fez o urubu. Vamos lá, hein? Pra quem vocês estão torcendo? Pra quem vocês estão torcendo? Pera aí. Pra quem vocês estão torcendo? Papai ou você? Não sei. Vai. Valendo, hein? Tá. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Papai, eu peguei o padre de novo. Assim que ele errou no primeiro. Eu não vi. Urubu. Você acabou? Nossa, eu não fiz nenhuma. Meu Deus. É, mas eu não fiz. Eu não vi. Meu Deus. A Bela é boa desse jogo, hein, gente? Vocês não sabem. Vocês não estão entendendo. Ela é muito boa nesse jogo. Valendo. Já. Isso que cheguei pra ti. Tá, tá? Sei lá. Cavalo, cavalo. Cavalinho, acabei. Vamos junto. Vamos junto. Vamos dar uma porrada aqui que parece que vai quebrar mesmo. Vai. Vai, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Pode vir, pacaxi. 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 Terminei. Ah... Vai, mas faz parte. Vai. Vamos lá. A galera tá querendo saber quem é que vai ser o grande campeão, hein? Já. Valendo. Aqui, ó. Tá, não acredito. Tá tudo bem desse lado. Tá tudo bem desse lado. Vamos lá, hein? Valendo. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar. Já acabou, ó. Não é possível. Sério? Nossa, mas eu não vou ter nem chance de ganhar esse jogo. Tá muito difícil pra mim. Olha. Você virou, ó. Sem vergonha. Ah, é? Agora você vai, ó. Olha lá, ó. Só perde a cecinha perdida aqui, ó. Macaco, falta mais um. Agora escova. Terminei. Acabei, 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 acabei. Acabei, acabei. Ih, dois. Ó, o outro você fez o anel, né? Do anel. Do anel. Vai, hein? Vai, tá na metade, vai, hein? Valeu. Apeninha. De novo, de novo. Ih, abaixa, abaixa, abaixa. Cabei. De novo, mas eu falo de dinheiro. De novo, não valeu. Ué, eu sorteei aqui. Tava aqui no meio, ué. Ó, você não fez nenhum? Não. Meu Deus. Eu não encontro o anel nem um dia. Tudo bem, eu já jogo o anel pra cá. Kiwi. Meu Deus do céu, me perdi agora. Ó, você me fez me perder. Olha lá. Ah, não vale assim, hein? Você me distrai de propósito. Hehehe. Não caiu minha pecinha. Então vai, pega só pra perder o pé. Deixa aqui o pé. Vai. Vai. Fez os três, hein? Eu peguei muito. Você fez os três assim, vergonha. Valendo. Escola. Cadê? Girafa. Cadê? Girafa. Bom, né? Girafa. Cê falta girafa. Girafa, acabei. Calma, você vai se assustar. Vai, eu se assustou. Vem mais pra cá que senão o pessoal não vai te ver daí. Pai, eu tô... Fechou? Fechou, né? Valendo. Vai, mofoca. Ih, banana. Cadê a banana, Jesus? Banana, acabei. Ufa. Cadê a burger? Vai, agora uma por uma. Quando chegar no finalzinho, a gente faz uma por uma pra ficar mais emocionante. Tá bom? Eu vou pegar aqui. Eu dou. Eu dou. Tá, deixa eu virar as pecinhas. Guarda duas pecinhas. Guarda duas pecinhas, né? E fica só uma pecinha pra cada um pra ficar mais emocionante. A gente criou essa regra. Vocês podem criar também. Fica mais legal, né, filha? Vamos lá? Bora lá? E é um! Calma. Consegui. Navio. Vai. Tênis. O pai fez dois, ela fez um. Cenoura. Ih, o papai tem no meio de um piru, hein? Tomate. Tá tudo desse lado. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu encontro aqui, ó. Vai, não dei chance agora, hein? Hamburguer. O hamburguer é grandão. Ah. Clips. Clips. Aqui. Bota. Bota tudo pra ir. Aqui. Ela foi no frango. Ela foi no frango. Olha o frango aqui. Ela foi no frango. Ela foi morta. Você já olhou antes, né? Vai. Vem mais pra cá. Mesa. Ah, finalmente essa mesa, né? Depois de 200 vezes. Essa é a última? Ai, calma. Muita emoção. É a última. Vem pra cá. Vem pra cá. É a última. Vai. Vem. Vem na fã. Ela foi no frango. Tá bom. Vamos contar. A gente vai contar e já volta pra vocês. Falar pra vocês qual que é o resultado. E a gente vai ter três e... Começou! O papai fez 47. Fala pra galera. Meu pai fez 47. Você tá com 40. 40. Vamos lá, ó. Calma aí. Deixa eu ver como é que é o meu. Oi, pessoal. Amiguinha da Bela. A minha filhinha. O nome dela chama Carlinha. Carlinha. Ela é a Belinha. Isso, cara. Ela é minha filhinha. Então vamos lá, ó. Escuta. E esse é o buraquinho. Então tá bom. Agora vamos finalizar aqui o vídeo pra falar tchau pra galera. Se você fizer mais que 7, você ganha. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Ganhei! Ganhei! 48! Muito bom! 47! Muito bom! Fala tchau pra galera. Se despede. Hoje foi muito legal estar com vocês. Foi legal estar com eles? Eu tô com a fome. Eu acho que eu vou comer uma batatinha. É, né? Tem uma batatinha de mentira lá. Manda um beijinho. E... Até o próximo... Vídeo! Tchau! Tchau! Tchau, galerinha. Tchau! 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 Tchau!